Oi pessoal, tudo bem? Já tá chegando aí só um pouquinho, vamos terminando aqui nossa estrutura. Já estamos chegando aí, tá? Entrando no ar aí, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos aí. Desculpa, um pouquinho atrasado. Estou resolvendo aqui umas coisas, ainda tenho umas para resolver. Peço que vocês... Fiquem preparados, aí hoje a gente tem uma live diferente. Eu tenho algo para te falar hoje, eu respeito de Deus. Eu tenho para te falar aí algo da parte de Deus. O Espírito Santo hoje falou comigo. Vou te contar uma história. Leandro, tudo bem? Vou te contar uma história hoje. É... Recebi um vídeo ontem. Um comentarista político. Falando sobre... Sobre o loirão, né? Vocês já sabem aí quem é, né? O loirão. Sobre o loirão. Um vídeo bem interessante. Falando sobre... Sobre algumas avaliações. No mundo financeiro, né? No mundo financeiro. Coisas que vão... Na expectativa deles aí vão acontecer. E ele indicava um outro vídeo de um cara americano. Que eu fui ver. E... E o cara também falava coisas, né? Interessantes. Também sobre o loirão, né? Sobre a América, né? América grande. E... Eu fiquei até a tarde ontem ouvindo o vídeo. Tem muita coisa ali interessante para você ouvir. Pedir para a irmã Gisele até fazer a tradução para mim. Porque está em inglês, né? O vídeo. Eu não entendi direito algumas coisas que o cara estava falando. A irmã Gisele traduziu para mim. O que eu queria, né? Ouvir. E... E hoje de manhã... Aí quando eu acordei, né? Ele fala aí sobre o QFC, né? O novo sistema quântico aí que está para... No mundo, né? O sistema financeiro quântico aí que está... A gente não sabe, né? Até onde é verdade. O que não é e tal. Fala que quem comprou o Bytecom tem que estar disposto a perder. Né? Porque diz... Diz o cara que... Que a moeda vai acabar. Né? Bytecom. Essas coisas aí. É uma coisa que está com... Com hora... Tempo e hora para acabar. Né? Que esse sistema quântico aí, ele está vindo, né? Esse QFC aí vem forte no mundo inteiro. Muito bem. Eu ouvi... Né? Tudo que o cara falou no vídeo e tal. Beleza. Hoje de manhã eu tinha que ir no dentista. Fui. E... Não levei nem meu telefone. Se você ligou para mim hoje, você... Com certeza... É... Não falou comigo. Não falou comigo. Né? Você com certeza não falou comigo. Porque eu deixei o meu telefone em casa. Porque eu queria ir para a praia para orar hoje de manhã, né? Porque aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu fiquei encucado com alguma coisa, irmão... Né? Eu fui orar. Até o pastor Fabiano passou uma mensagem hoje para mim de manhã. Sobre a CPI do Covid, né? Do Renan Calheiros e tal. Eu nem sabia do que ele estava falando. Ele mandou. Eu fiquei perdido. Falei... Cara, eu nem vi nada hoje. Nem olhei meu telefone de manhã. Não sei quando eu acordei. Porque hoje eu passei a manhã orando. A manhã inteira orando. Tanto saí, fui para a praia orar. E quando eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho aqui no escritório. Vim orar de novo. É... Faço... Fiz como faço sempre. Pedi perdão a Deus. Mas eu pedi a ele um texto. Né? Uma palavra para... Que o Espírito Santo... Oi, Carlos. Tudo bem? Um beijo para todo mundo de Almirante e Tamadaré. Para que Deus, então, viesse confirmar no meu coração as coisas que eu ouvi na praia. Como, de fato, são do Deus. E Deus me deu um texto. Aqui em Isaías, no capítulo 28. Eu vou ler ele para você. Confirmando, né? Eu vou ler nessa Bíblia aqui, né? Porque foi nesta que eu peguei. Ontem a gente já teve uma revelação muito forte na nossa oração. Né? Uma revelação muito forte na nossa oração ontem. Quando eu estava orando, Deus me deu algumas visões. Né? Deus me deu algumas visões. Essa live vai ser inteira sobre... Sobre... Sobre coisas. Sobre profecias. Então, ela vai ser uma live inteira profética. Entendeu? Inteira. Eu vou te falar coisas que eu vi e ouvi. Hoje. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Hoje é terça-feira. Ok? Hoje é terça-feira. O pastor está aqui em Guaratuba. É o pastor da praia, né? Como diz o Mala Cheia, né? O pastor do caos. Que está aqui falando hoje de novo pra você. Né? O que eu disse semana passada e retrasada aconteceu nessa semana. Hoje eu vou te dizer mais uma coisa. Ontem. Oi, Ruth. Um beijo pra galera que está em Santarém. Deus abençoe vocês. Ontem. Na oração. Deus me mostrou muitas coisas enterradas. A visão está nítida aí. Diante dos meus olhos. Baús, caixas enterradas, né? Em Brasília. Já falei pra vocês. Ontem. E eu vi, então, essas caixas, essas coisas sendo desenterradas e sendo trazidas à luz. E o senhor, então, falou comigo ontem. Eu falei pra vocês. Na visão que eu tive ontem. Itacoatiara. Interior do Amazonas. Um beijo pra galera aí. Que está no meio do Amazonas assistindo a gente aí. Poxa, que honra ter vocês aí. Tá? Que honra ter vocês aí. De tão longe, né? Estarem nos assistindo. Olha aí, Valdeci, também de Santarém. Olha aí, ô glória. Deus abençoe vocês. E Deus, então, ontem me revelou muita coisa acontecendo em Brasília. Né? Eu já estava um pouco preocupado em função do que eu vi ontem. Então, quando eu fui dormir, eu orei. Hoje de manhã, quando eu levantei, eu fui orar, então, de novo. Né? Pessoal do Maranhão também, um beijo pra todo mundo que está no Maranhão. Tá? Eu vou começar te falando já, porque é longo o assunto. E vai tomar bastante tempo nosso aí. Tá bom? É longo. E o Espírito Santo e Deus, então, conversou comigo hoje de manhã, enquanto eu caminhava na praia, né? E me falou muitas coisas. Eu orei especificamente sobre a América, o que está acontecendo na América, né? E o Senhor, então, falou pra mim o que está acontecendo na América e o que isso vai gerar no Brasil. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa pra você aqui. Em 2019, eu fiz um vídeo na praia, que você já deve saber, né? Aí que repercutiu com milhões de visualizações aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Sobre o atentado do Bolsonaro. Mas ali tinham muitas coisas que iriam acontecer, né? Falei muitas coisas naquele vídeo. Muitas. Algumas delas já aconteceram, né? Algumas já aconteceram. Outras ainda não, né? Oi, Heitor Piracuara. Um abraço pra vocês aí também. Deus abençoe. Outras ainda não, né? Outras ainda não. Mas eu fiz um vídeo também, neste mesmo tempo, sobre o governo Bolsonaro. E eu falei que quando acabasse a pandemia ou a guerra, né? Onde se pandemia, onde se guerra, que haveria uma grande guerra, que é o que a gente está vivendo. E quando isso acabasse, viria uma grande prosperidade sobre o Brasil. Talvez vocês lembrem disso. Se não lembrar, é só ver o vídeo. Vocês vão lembrar que eu disse isso lá em 2019. Se não falo a minha memória. E haveria uma grande prosperidade sobre o Brasil. Eu vou falar sobre a França também, Ana. Deus falou pra mim sobre a França. Eu vou falar hoje sobre a América, Brasil, França e China. Presta atenção no que eu vou falar aí hoje. Tem muita coisa pra te falar aí. Deus falou pra mim sobre essas quatro nações. Ok? América, Brasil, França e China. Eu vou te falar sobre os quatro. Tá legal? Sobre os quatro. É. E lá atrás, eu quero rememorar isso. Porque eu quero que você saiba que eu não sou um cara oportunista. E não estou aparecendo aqui em cima da hora pra dizer que Deus me disse isso ou aquilo, né? Como muita gente aí faz. Eu já disse isso em 2019. Eu estou só reeditando aqui o que eu falei. Pra você saber que isso já foi dito lá atrás. Há quase três anos atrás. O que eu estou falando pra você agora. Eu já disse isso lá atrás. Os vídeos estão aí no YouTube. É só você procurar e ver. Um vídeo que eu estou com uma camisa branca falando. Um boné azul claro. Você vai ver. E eu falava sobre uma grande ponte de prosperidade que seria estabelecida entre o Brasil e a América. Era uma ponte de ouro. E que muitas empresas viriam da América para o Brasil e do Brasil para a América. Que haveria um comércio bilateral muito grande. Que isso traria uma prosperidade muito grande sobre o Brasil. E que através disso viria nesse acordo que o Brasil faria com a América. Viria para o Brasil muito armamento pesado. E o Brasil que tem um dos maiores exércitos. Se não falha a minha memória. O quinto maior exército do mundo em número de homens. Passaria a ser um dos mais poderosos em função das armas que iria receber da América. Isso está lá no vídeo. Se você olhar, você vai ver o que eu disse lá atrás. Muito bem. Isto posto. Hoje quando eu orava. Ontem, aliás, quando eu via o vídeo do cara. Que eu estou falando para você de geopolítica, né? O cara americano. Está em inglês o vídeo e tal. E ele dizia assim que... Que o Marine One... O que é Marine One, pastor? É um helicóptero da marinha. Que o presidente americano usa. Como se fosse o carro presidencial. Tem o carro presidencial, o avião presidencial, o helicóptero presidencial. É só o presidente que usa. E na América, o Lourão. Eu quase falei o nome dele, né? O Lourão. Ele continua usando esse helicóptero. Hoje ele está usando. Não é o Fraudem que usa. É o Lourão. O cara falando isso ontem. E o cara falou também que no Pentágono. Escute isso. Houve uma enquete. Ou uma pesquisa, se você preferir. Só entre os generais. Eles são muitos lá. Para sentir os caras com relação à volta do Lourão. Já. Não é depois. É já. Foi o que eu disse. Quem ganhou a eleição e de lavada foi o Lourão. A eleição foi roubada. Eu já disse isso para vocês. E agora com essa... Como é que a gente fala? Auditoria que está sendo feita no estado do Arizona. Para que se comprove isso. Vai gerar então uma ação. Que eu também já falei isso para você. Eu não quero repetir. Lourão. Você sabe, né? Pastor Ana Fruitt. Pastor Ana Fruitt está feliz porque ela ganhou do pastor uma camisa do Coxa do Coritiba. Uma camisa épica. Aí o pastor deu de presente para ela. Ela ganhou de presente. Ela está toda feliz, né? Toda feliz. Eu falei que ela só não pode deixar vir aqui na minha casa. Eu ponho no chão e passo o rodo com o rodo. Já valei, né? Mas nela ficou linda a camisa, né? Ela ganhou de presente do pastor. Ela chorou, cantou o pastor e ganhou de presente. É uma camisa do Coxa. Maravilhosa, né? Até eu achei bonita. Linda a camisa, né? E ela ganhou de presente um carinho do pastor para a pastora Ana Fruitt, né? Que tem trabalhado tanto aí na nossa igreja. Atendido todo mundo. Se empenhado, né? E teve aí o seu trabalho reconhecido. E ganhou um presente do pastor dela, né? Com todo carinho aí e amor que o pastor tem pela ovelha dele. E dito isso, né? Não traz aqui, só que eu ponho no rodo. Já falei, né? Ponho e queimo, né? Não tem problema que foi o cara. Eu queimo. E... Então... Lá no Pentágono, 80% dos oficiais do generalato americano... 80%... Só não pode usar a camisa do Coxa, senão não ganha braço. 80% do generalato americano... E diga-se aí, marinha, aeronáutica e o exército... Disseram que sim, que aprovam a volta do Lourão. 80%. E 20% que não, porque ele é muito religioso. Então, isso já está sendo tratado, né? Aí, muitas coisas acontecendo. E isso chamou muito a minha atenção ontem. Me deixou com as purga tudo atrás da orelha, né? Com as purga tudo atrás da orelha. Eu fui orar a Deus hoje, irmão. Fui orar. Conversar com Jesus. Eu venho numa semana. Hoje de noite a gente vai orar na igreja de novo, né? Hoje vamos estar eu, o pastor Fabiano, com as nossas famílias. E virá também o pastor Vanderlei, né? Lá de Joinville. Vai estar orando conosco na igreja hoje também. E então eu orando, o Espírito Santo falou comigo a respeito disso. A respeito dessas coisas. Quando eu falei pra vocês, algum tempo atrás, de uma visão que Deus me deu do Bolsonaro, vocês vão lembrar, eu vi o Brasil como se fosse o peito de uma pessoa, lembra? Que era um coração que pulsava. E eu vi a China como se fosse o peito de uma outra pessoa, e ele era com o coração que pulsava. E tinha uma mangueira do coração da China no coração do Brasil, uma grande mangueira. E a China se alimentava do que saía do coração do Brasil e ia pra China. Lembra dessa visão que o pastor teve, que faz algum tempo que eu falei isso aqui, vocês lembram disso? Que o Bolsonaro, com a mão direita, ele apertava a mangueira, e na esquerda ele tinha um revólver, e era um revólver coach, que é um revólver americano. Lembra que o pastor falou isso pra você? E eu falei pra vocês, aquele dia que o discernimento que Deus havia me dado, é que aquele revólver coach seria poder, que seria dado ao Brasil pelos Estados Unidos, pra que o Brasil pudesse enfrentar a China. Lembra o que eu disse pra vocês aqui? Faz algum tempo que eu disse, eu não sei quanto tempo, se um mês, eu acho, talvez um pouquinho mais pra trás, eu não lembro bem, foi em janeiro, janeiro, então faz mais tempo aí, né? Três meses, eu não lembro, minha memória é ruim, vocês sabem, mas eu só tô lembrando você aqui disso, né, que o pastor falou. Deus me mostrou essa visão de novo hoje de manhã. Entendeu? Janeiro, e os irmãos estão falando que foi janeiro. Mas tá bom, se não foi, tá bom, é ir perto. Não importa quando foi, não importa. É só pra que todo mundo saiba que eu tô falando isso faz tempo, não tô falando hoje, né? Em janeiro. E o senhor, então, fez eu lembrar dessa visão. Então o Bolsonaro apertava essa mangueira, que sugava do coração, sangue do coração do Brasil, e sustentava a China. Isso é uma figura de linguagem, de geopolítica. Quem dá de comer pra China é o Brasil. E que se o Brasil fechar a torneira, a China morre de fome, irmão. Porque ela não encontra comida na quantidade que precisa em outro lugar, a não ser no Brasil. Entendeu? Então veja como a coisa vai ficando importante. A irmã de Norá tá falando que eu falei isso no dia 18 de janeiro. Tá? 18 de janeiro. Diga, saia soja, minério de ferro, tantas outras coisas que a China compra tudo que o Brasil produz. Carne de frango e tantas outras coisas aí. Que acontecem. Então o senhor mostrou pra mim isso de novo. E ele disse que aquele revólver coach que o pastor viu do lado do presidente Bolsonaro, na verdade, é a ação do presidente Lourão. Entendeu? Uma ação do presidente Lourão. Entendeu? Tá? Então pro Brasil poder fechar a torneira, significa colocar taxas. Sobretaxar, encarecer, né? Entendeu? Mas pra o Brasil ter fôlego pra fazer isso, o Brasil precisa ter grana. Ter grana. Não depender da venda disso. Porque o Brasil depende da venda disso pra entrar grana. Depende. Então o Brasil também depende deles hoje. Entendeu? Então pra isso, o Brasil precisa ficar forte. E eu quero que você entenda o que Deus falou pra mim, por isso eu tô te explicando, porque eu quero que você entenda. O Brasil precisa ficar forte. Financeiramente. Você tá entendendo aí o rumo da minha conversa? Financeiramente, forte, estável. Certo? Nós precisamos ficar fortes, estáveis, com uma moeda forte, com uma economia forte, com uma democracia forte. Veja como tudo vai andando pro mesmo caminho. Preste atenção no que eu tô te falando. Certo? Presta atenção no meu raciocínio, no que o Espírito Santo falou pra mim. pra onde a gente tá caminhando. E muita gente que não entendeu ainda. Ok? Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Então, Deus falou pra mim hoje, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar. Bem atenção. que Deus vai quebrar o regime comunista da China. Tá ouvindo o que eu vou falar? Tô falando pra você. Deus vai fazer ruir o sistema comunista da China. Deus disse isso hoje pra mim. vai ruir. Agora, você precisa entender o contexto das coisas. Por isso que eu tô conversando aqui, porque eu quero que você entenda. Nós temos pouquíssimo tempo pra Jesus voltar. Pouquíssimo tempo. Entendeu? Que sai quinze anos, vinte anos, eu não sei quanto tempo, mas não vai ser mais que isso. Eu acho. não tô dizendo que é. Tô dizendo que eu acho. Tá? Vou fazer uma figura de linguagem que eu quero que você entenda. Antes de Jesus voltar, precisa haver o grande avivamento que tem sido profetizado nos últimos cem anos por todos os profetas do mundo inteiro. Um grande avivamento no mundo pra que o evangelho seja pregado em toda a terra. Veja, eu tô te explicando da maneira mais simples que eu posso pra você caminhar no caminho junto comigo. Certo? Pensa comigo. Então, pra que o evangelho seja pregado nas nações aonde ele é proibido, o que é que precisa acontecer? É simples de você entender. O regime precisa cair. O regime precisa cair. Qual é o maior inimigo de Jesus Cristo hoje na China? O comunismo. Tá lutando contra as igrejas, tá lutando contra o cristianismo, tá impedindo tudo, não entra, a gente não entra na China porque eles bloqueiam o YouTube, tudo que vem daqui não entra na China. Não vai. se um cristão chinês é pego assistindo um culto como o nosso, ele vai pra cadeia, ele pega cinco anos de cadeia, eles tomam tudo que ele tem. É um inimigo feroz do evangelho, é o regime comunista chinês. Certo? Então, pra que este avivamento não aconteça, escute o que eu vou falar, pra que este avivamento não aconteça, o Senhor falou isso pra mim hoje. O que é que o diabo está fazendo, irmão? Ele está roubando, matando e destruindo. O diabo veio para roubar, matar e destruindo. destruir João 10 e 10. Certo? Presta atenção, irmão, fica colocando um monte de teoria, escuta o que eu estou falando aí, escuta, por favor, escuta o que eu estou falando. Escuta, não fica falando, postando um monte de coisa, escuta agora, tenha paciência aí. Escuta o que eu estou falando. Então, como é que o diabo vai impedir o avivamento ou vai tentar impedir o avivamento, o que virá dos cristãos remanescentes? Quem são os países hoje onde o cristianismo é o remanescente, é defendido pelo Estado? Onde a igreja é livre para que todo mundo possa se movimentar, orar, congregar, fortalecer, para que o avivamento anterior ao arrebatamento saia o Brasil e os Estados Unidos? Só. Não tem outro. Só tem dois. Não tem outro. Certo? Então, quais são os alvos do diabo? Eu estou te explicando o que o Espírito Santo me falou. Hoje eu estou explicando porque eu quero que você entenda. E na mão de quem que os Estados Unidos e o Brasil vão conseguir gerenciar, cuidar da igreja, proteger a igreja? Quem é que Deus colocou para fazer isso na América o Lourão e no Brasil o Mito? Eu acho que você não deve ter dúvida nenhuma disso. Entendeu? O Lourão e o Mito. Então, o que que o diabo fez, irmão? Levantou os caras para derrubar eles? Porque se a esquerda entra no Brasil, derruba o Bolsonaro, e toma conta, você está vendo a igreja fechada, toda uma série de coisas que vai acontecer. Que é o que a esquerda quer, né? Você não pode falar disso, não pode falar daquilo, os caras querem arrebentar a igreja. Porque para destruir a civilização, precisa acabar com a família. E quem defende a família? A América e o Brasil. Nas pessoas dos seus presidentes. Então, o que que os caras fizeram na eleição lá em cima? Uma grande fraude. Uma grande fraude. Eu até fiquei pensando aqui, porque eu vi muitos pastores, e eu quero que você preste atenção no que eu estou falando para você, dizendo por que os profetas que disseram que o Lourão ia ser presidente erraram. Eu vi vídeos assim, de vários pastores falando isso. Os caras erraram. Ah, os profetas do mundo inteiro falaram que o Lourão ia ser presidente da América, mas os caras erraram. E eu vou dizer para você que não, ninguém errou, todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Porque foi Deus quem disse, e nós servimos o mesmo Deus no mundo inteiro, o mesmo Espírito Santo no mundo inteiro. E ele, de fato, ganhou a eleição, e hoje todo mundo sabe que a eleição foi fraudada. Então, quando o Lourão disse, olha, eu estou indo, mas eu já volto. E você ouve uma série de teorias da conspiração sobre isso, aquele outro e tal. Né? Está cheio de teoria da conspiração e tal. Mas existem alguns fatos, né, que fazem a gente ficar pensando. Então, quando a gente pensa, quando a gente pensa, né, agora eu vou falar o que Deus disse para mim, eu quero que você escute e abra os seus ouvidos. Bem no que eu vou falar. Deus falou para mim hoje que nós veremos, escute o que eu vou te falar, que nós veremos execuções, penas de morte sendo cumpridas na América em público de traidores da pátria. Público. Eu não sei se em público vai ser em praça pública, porque o Espírito Santo falou para mim praça pública. Eu não sei se é praça pública literalmente ou se vai ser transmitido pela televisão. Eu não sei como é que vai ser. E Deus falou para mim assim, que as pessoas já sabem que isso vai acontecer. Os que fraudaram já sabem. O Espírito Santo falou isso para mim hoje. Mas eles não têm para onde fugir. Porque existe um cronograma de investigação, de levantamento de provas, para que fique tudo certo, para que o lourão volte, seja anulada a velha e vai ser anulada e vai ser. Porque se no Arizona, em falta alguns dias, comprovada tecnicamente a fraude, certo? Há subterfúgios para anular o troço com o apoio dos militares. Como aconteceu aqui com o Bolsonaro. quando trocou os chefes do exército, o Bolsonaro ficou grande. A mesma coisa lá, igual. É um tempo. Certo? E o lourão vai voltar. Eu estou aqui batendo no peito para falar isso. Estou batendo no peito para falar isso. O lourão vai voltar. Voltar, irmão. E não é na próxima, é agora. Certo? Agora, comprovada a fraude, anula e quem estava volta. Certo? E no frigir dos ovos vai se descobrir quem estava no meio do negócio. E quem estava vai rodar, irmão. Vai rodar. O Lázaro, irmão, ele vai ressuscitar como foi pregado aqui. O Lázaro vai ressuscitar como foi pregado aqui. O Lázaro, irmão, é o lourão. Vai ressuscitar e você aí vai ver. E esses pastores que fizeram lives aí para dizer por que os profetas erraram, vão ter que fazer live de novo e pedir desculpa. porque são um bando de incrédulos, porque quando as ações humanas acabam, os caras desistem. Mas nós cremos no sobrenatural de Deus. E eu estou te explicando o contexto porque eu quero que você entenda o quanto está envolvido nisso. Entendeu? o quanto está envolvido nisso. E por enquanto eu estou falando só da América para você. Eu tenho mais três países para falar. Certo? O quanto está envolvido nisso. E não vai demorar. Vou falar mais para você. Junho e julho eu disse em 2019 e vou bater no peito e vou falar aqui. Junho e julho são os meses quentes desse ano. Junho e julho. Quente. Vai pegar fogo o negócio, irmão. Tanto cá quanto lá. Junho e julho. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ok? Junho e julho. Tá? Vai pegar fogo o negócio. E eu falei isso lá em 2019. Eu estou batendo no peito aqui. Entendeu? Principalmente chamando uma alaxeia que anda fazendo um monte de culto e fala o pastor profeta lá da praia não aconteceu. Eu não disse que ia ser em 2019. Eu disse que ia ser em julho. E não falei que ia ser em 2019. É o contrário. Eu disse que o carimbo de Deus batia três vezes. Um, dois, três, 19, 20, 21. Tá lá. Se você não sabe interpretar o problema é seu. quero ver se vai ser homem de vir pedir desculpa aí. Mas tudo bem, esse é outro problema. Eu não quero falar sobre isso agora. Certo? Outra coisa que eu vou dizer para você, irmão. o Espírito Santo falou para mim em um dos países que nessa história toda entre a luta entre o mar e o rochedo tem o marisco ali, né? O marisco nessa história, irmão, que vai se ferrar de verde e amarelo é o Irã. Irã. Estou falando de geopolítica. O Irã vem de brinde para você hoje. Deus falou para mim. O Irã vai pagar um alto preço. Escuta. Escuta aí o que eu estou dizendo para você. A China, o Lourão e com o Mito vão estrangular a China. Para isso acontecer, o Brasil vai crescer. Eu já falei aqui uma vez e vou falar hoje de novo. O dólar hoje está 5 e não sei o que aí. a gasolina 5 e não sei o que. Né? Certo? Eu já disse isso lá em 2019. Vou dizer hoje de novo. De novo, irmão. Porque eu sou homem para admitir as coisas que eu falo e para sustentar o que eu falei. Escuta aqui. A gasolina vai ficar extremamente barata no Brasil. Vai cair para a casa dos 2 reais. reais. O dólar vai cair para a casa dos 2 reais. Você tem investimento em dólar, irmão? Para 2022 é melhor você vende ele. Vende ele. vende ele. Vão haver acordos entre o Brasil e os Estados Unidos. Acordos entre o Brasil e os Estados Unidos. muito fortes. Eu já disse para você que as pessoas que moram fora do país que saíram para buscar a vida vão voltar para o Brasil. Porque eles vão ouvir que Deus está abençoando o Brasil grandemente. Grandemente. O Brasil vai vender suas coisas para a América e a América vai vender suas coisas para o Brasil quase sem nada de imposto. o Brasil tem um acordo com o México hoje vai ser feito com a América. E Deus até brincou com o Espírito Santo brincou comigo hoje quando eu falei porque eu falo das caminhonetes americanas só que é um imposto tão grande é tão caro hoje porque o dólar está muito caro. E o senhor disse que os Estados Unidos vão vender carro para o Brasil olha o que o Espírito Santo falou para mim estou te dando feedback que você gosta de investir presta atenção. Para a classe alta e média do Brasil os Estados Unidos vão vender carros para cá caminhonetes essas coisas vão vir para cá e o Brasil vai vender os seus carros e caminhões para lá para a classe média e baixa americana. Certo? Você vai ver isso aí a partir de 2022 vai começar a acontecer essas coisas aí. Ok? Vai começar a acontecer essas coisas vocês vão ver o Lourão vai voltar e o Brasil vai ser o parceiro principal. Vou te dizer mais uma coisa que Deus me disse eu vou me lembrando à medida que eu vou andando aqui Deus falou para mim sobre a Inglaterra a Inglaterra sempre foi o parceiro militar dos Estados Unidos se você conhece a história você sabe do que eu estou falando a Inglaterra sempre foi o parceiro militar dos Estados Unidos mas o Espírito Santo falou para mim hoje que em função da invasão de muçulmanos na Inglaterra eles estão saindo dessa colocação Deus está tirando eles e Deus está trazendo o Brasil entendeu para um acordo estratégico com a América o Brasil não vai receber só blindados canhões dos Estados Unidos não com esse acordo o Brasil vai começar a receber aviões que são tecnologias só para irmãos que eles dão para Israel vão começar a fazer navios vão começar a chegar no Brasil da América entendeu grandes navios de guerra eu vi chegando os Estados Unidos doando para o Brasil aviões tecnologias muita coisa irmão nosso exército vai ser muito poderoso entendeu escute o que eu estou falando aí muito poderoso vai ficar muito estreito assim e isso vai fazer certamente com que o Brasil participe de guerras nós participaremos de guerras ajudando a América então isso vai acontecer no Brasil vai acontecer a China vai definhar e o seu regime vai cair vai ser derrubado não é só o da China eu vi uma grande alegria quando o Lourão voltar eu não sei o que vai acontecer eu não sei o que vai acontecer porque Deus não me falou eu só vi eu vi o Putin o Vladimir Putin que é o presidente da Rússia muito feliz com o que ele estava vendo não sei o que vai acontecer se haverá uma aliança não sei tá eu vi ele rindo muito com algo que vai acontecer tá no meio dessa negócio aí o senhor falando pra mim sobre o mundo depois eu vou explicar pra você porque isso vai acontecer o senhor falou sobre a França eu sei e você sabe porque nós temos visto no jornal e na televisão e o pastor você não é um hipócrita que fica olhando notícia pra vir falar que Deus falou que os generais da França não estão contentes com o Macron você deve saber disso eu também sei né eu também sei disso eu também sei porque eu tenho visto lido ouvido né eu também sei mas o que o senhor disse pra mim é o seguinte sobre a França que o o exército que os militares da França são todos eles são de direita eles não são de esquerda os grandes e que em função do grande número de imigrantes na França que estão vindo dos países dominados pela França a gente tem a Goiânia francesa né e a gente tem vários países na África que o cara nasceu lá e o cara é francês então eles estão vindo pra França e a intenção dos caras é liberar eles pra que eles venham pra ter voto Deus falou isso pra mim hoje pra não sair mais do poder ter voto dos imigrantes porque eles estão vindo livremente mas eles estão destruindo a França e os caras já acordaram e o Espírito Santo de Deus disse pra mim assim ó escuta que eles já perceberam que a única maneira que tem de reverter é derrubar o cara no voto eles não vão ganhar ele não diz pra mim que eles vão não e eu não tô falando isso também o que o Espírito Santo disse pra mim é que esses caras da França essa cúpula essa né militar eu não sei direita sei lá se chama como você quiser eu não sei que eles já entenderam que eles vão ter que derrubar os caras pra dar vão dar um golpe e o Macron provavelmente vai cair tá mas isso aí eu tô falando que Deus disse pra mim que os caras podem fazer não diz que vai mas que os caras sabem que só assim vai acontecer entendeu então o que é que eu quero dizer pra você com tudo isso que tá acontecendo o senhor então continuou dizendo pra mim o seguinte eu vou voltar pro início da nossa conversa o arrebatamento da igreja tá muito perto e agora nós não estamos falando de política nós estamos falando de igreja o arrebatamento da igreja tá muito perto irmão muito perto muito perto e o que é que o diabo quer fazer o diabo quer trancar a igreja com o comunismo com o islamismo com o islamismo com o comunismo com o islamismo então ele tá levantando esses caras pra sufocar o ocidente nós que é o último bastião cristão do mundo entendeu então se o senhor permitir que isso aconteça que isso aconteça que o fraude fique lá que o que o lula volte pro poder que o macron fique lá que tudo isso continue tudo como era antes no mar de abrantes que a argentina vire uma venezuela venezuela colômbia tudo isso acontecer o inimigo segura a igreja que é o plano dele e impede este último avivamento antes do arrebatamento eu quero que você entenda isso quero que você entenda então eu tô te contando isso pra você entender o que vai acontecer e que tudo isso que vai acontecer está acontecendo pelas ações da mão de Deus é isso que eu tô aqui pra falar pra você hoje o que vai acontecer na América daqui pra frente você vai ver muita coisa acontecer já disse pra você junho e julho serão os meses quentes extremamente quentes esquentar a temperatura muito na América toda não é só na do norte aqui também vai ser assim a América toda eu o poder da China que é a China que tá querendo controlar o establishment se é assim que fala a nova era entendeu o establishment a nova era esses caras que sonham em controlar o mundo né mas eles vêm pra pra abafar pra fazer sucumbir a igreja e por isso vai haver um levante de Deus entendeu e Deus vai levantar com a espada irmão Deus vai levantar na terra com a espada da justiça entendeu tá entendendo o que eu tô falando Deus está se levantando na terra os seus anjos já estão andando na terra irmão escute isso aí os anjos do senhor já estão andando na terra escute o que eu tô falando já estão se levantando na terra ok pra fazer a justiça de Deus pra frear as ações do establishment da nova era porque o único problema que eles têm irmão que a nova era tem do controle global como o Papa Gregório tem pregado um único governo um único dinheiro isso já é o domínio do anticristo né isso já é o domínio do anticristo eles já estão pregando isso que se tiver um governo só vai acabar luta vai acabar guerra vai acabar tudo eles já estão começando com essa conversa é que eles começaram cedo demais irmão porque essa vai ser a situação política do anticristo entendeu é isso que o anticristo vai fazer ele vai derrubar os caras e vai ficar ele comandando e esse vai ser o anticristo uma autoridade política na terra que vai comandar todo mundo e vai acabar com a religião pra ter uma religião só pra acabar a guerra pra acabar com tudo é isto vai ser o anticristo então a gente já está vendo eles eles aí já e eles vêm pela esquerda escute isso por isso eu falo que não existe cristão de esquerda não existe eles vêm pelas mãos da esquerda irmão é assim que eles vão vir certo então isso só não vai acontecer agora porque ainda está cedo demais porque eles estão vindo com muita sede ao pote e eles estão vindo cedo demais pra querer dominar e não é a hora ainda porque eles só vão dominar depois do arrebatamento antes não pode então quem vai impedir é Deus entendeu eles quiseram se antecipar então quem vai impedir irmão é o Senhor então a justiça de Deus vai começar a operar no Brasil a justiça de Deus vai começar a operar na América a justiça de Deus vai começar a operar na China a justiça de Deus vai começar a operar na França pela espada irmão escuta que eu estou falando e eu te dei aqui todo um contexto do mundo de geopolítica uma aulinha básica que eu não sou muito bom nisso de maneira muito simples pra ensinar pra você o que está acontecendo e por que está acontecendo entendeu então nós já estamos vivendo esse tempo o arrebatamento da igreja está perto eu já falei pra você a minha geração é a última não tem outra depois nós veremos eu verei com os meus olhos Jesus arrebatar a sua igreja eu já falei isso aqui pra vocês então depois do arrebatamento aí o anticristo vem porque antes o Espírito Santo está aqui carta aos textos alunos é muito clara ele não pode vir por quem o impede o Espírito Santo de Deus então Deus pra impedir essa aceleração que o mundo teve sobre a igreja Deus vai brecar e vai fazer ele recuar pra esperar o tempo adequado entendeu que não é agora então por isso esses domínios espirituais essas ordens ordas espirituais esses principados espirituais vão ser colocados por terra como Deus falou ontem aqui na oração principados estão caindo por terra principados que estavam escondendo coisas estão sendo derrotados pelos anjos pelas miríades de anjos de Deus e com isso aquilo que está escondido vai vir à tona vai vir à tona eu já falei Deus vai balançar a figueira vai sobrar um vento quente soprar e a figueira vai os galhos que estão separados da figueira da videira elas vão mostrar os seus frutos podres e nós veremos isso então eu estou reforçando tudo que foi falado aqui nesse canal tudo que foi falado através da minha vida do meu ministério estou aqui falando reforçando e dizendo que isto vai acontecer sim e que este mês de julho junho e julho vai ser o mês quente que eu falei lá em 2019 entendeu então eu vou dizer para você mais uma vez compra bastante pipoca põe o guaraná coca-cola para gelar né compra bastante coca-cola guaraná põe na geladeira compra bastante pipoca se você gosta de pipoca com manteiga faz com manteiga se você gosta com gordura faz com gordura com bacon doce não sei como você gosta de pipoca porque nossos olhos verão e duvidarão alguns do que vão estar vendo entendeu vão duvidar do que estão vendo certo então preste bem atenção no que eu estou falando hoje hoje é dia 11 eu quero ler um texto para você antes de eu acabar vou encerrar lendo o texto em Isaías capítulo 28 verso de número 10 preste atenção quando eu cheguei em casa hoje depois de tudo isso que eu ouvi pode ser fanta uva sim Roberto também gosto eu pedi uma palavra para Deus fechei os meus olhinhos assim abrir a bíblia com o dedo eu faço isso também pedir uma confirmação de Deus sobre essa palavra que eu te falei agora se isso era de fato de Deus ou era da minha cabeça e Deus me deu esse texto aqui trazendo alegria ao meu coração eu quero ler para você diz assim porque nos fala como a crianças repetindo palavras e frases uma palavra depois mais outra um pouco aqui um pouco ali pois bem por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha o Senhor falará a este povo ao qual ele disse este é o descanso deem descanso alcançado este é o refrigério mas eles não quiseram ouvir assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças palavras e frases repetidas uma palavra depois mais outra um pouco aqui um pouco ali isso para que andem caiam para trás sejam despedaçados enlaçados e presos portanto escutem a palavra do Senhor homens zombadores vocês que governam este povo que está em Jerusalém porque vocês dizem fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura quando passar a catástrofe arrasadora não nos atingirá porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade portanto assim diz o Senhor Deus eis que ponho em Sião uma pedra pedra já provada pedra preciosa angular solidamente assentada aquele que crer não foge farei do juízo a régua da justiça o prumo o granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo a aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido e quando o flagelo arrasador passar vocês serão esmagados por ele todas as vezes que passar ele os arrastará porque passará manhã após manhã e todos os dias e todas as noites e será simplesmente um horror e o entender a mensagem porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele porque o senhor se levantará como no monte perazim e ficará irado como no vale de jibeão para realizar a sua obra a sua obra alheia e para executar a sua tarefa a sua tarefa estranha e agora parem de zombar para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes porque já ouvi o senhor o senhor dos exércitos falar de uma destruição e essa já está determinada sobre toda a terra tá é um entendimento um pouquinho diferente porque foi nesta bíblia que eu busquei aqui a palavra essa aqui tá ok é uma linguagem mais atualizada né mas é a mesma coisa da outra foi essa que eu abri então é essa que eu li para você tá legal guarda essa mensagem aí é 28 Isaías 28 do 10 até o término dela tá guarda isso aí no teu coração tá guarda isso aí no teu coração eu sei que tem muita gente que não acredita mas não tem problema se não acredita a gente continua amigo do mesmo jeito aí vamos caminhando né e amanhã outro dia né agora eu vou dizer pra você tem muita gente aí que se tiver hombridade né vai ter que se retratar tá legal e com Deus Deus abençoe vocês até amanhã né hoje foi a live inteira profética aí daquilo que Deus falou pra nós ele me mandou trazer essa mensagem pra você hoje eu trouxe porque eu sou obediente tá porque eu sou obediente não esqueça de dar o teu like nós temos aí mais de 2.500 pessoas ao vivo aí no youtube só 1.380 curtiram né não esqueça de se inscrever no canal tá bom aperta o sininho pra você não perder nada né aqui cada dia é um flash né nosso canal cada dia é um flash Deus tem falado aqui bastante né Deus tem pela sua imensa misericórdia né porque a gente não é melhor do que ninguém pela sua imensa misericórdia Deus tem falado grandemente aqui na nossa congregação né então a gente tá aqui todo dia das duas da tarde de segunda a sexta das duas às três da tarde tá legal todo dia e você tá sempre convidado a vir e participar conosco tá bom não esqueça de compartilhar essa live compartilha aí né nos seus canais os irmãos que tem canal podem compartilhar só peço que vocês não editem né coloquem inteira se for possível tá mas pode compartilhar tem permissão não precisa pedir pode mandar pro teu canal aí não tem problema nenhum tá tudo certo tá legal galera um beijo no coração de vocês eu vou orar agora querido Deus em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe os irmãos abençoe Senhor todos os amigos aqueles que estão aqui compartilhando que estão passeando e passando apenas pra observar mas que o Senhor abençoe eles também em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar nossa igreja abençoe meu Deus essa água que os irmãos estão colocando diante de ti para que quando eles o beberem ou a usarem sejam alcançados pelo milagre segundo a fé que cada um deles tem em nome de Jesus Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e até amanhã né se Jesus não voltar se ele voltar aí a gente se vê no céu mas se ele não voltar a gente se vê amanhã tá bom um beijo pra todo mundo Deus abençoe vocês tchau